Música Então, estou muito feliz pela oportunidade, já joguei contra o Sampaio Corrêa várias vezes, sei como é difícil jogar aqui, o grupo todo já me recebeu bem, já conheci alguns por jogar contra, estou treinando, estou trabalhando, se o professor optar por mim, quero corresponder bem e ajudar o Sampaio Corrêa. Já não é a primeira vez que o Sampaio Corrêa me procura, já tive outras oportunidades de aparecer aqui também, mas infelizmente não deu. A gente conversou, meus empresários, quando surgiu a oportunidade de vir para o Sampaio, eu achei melhor, agora estou aqui, estou aqui defendendo as cores do Sampaio Corrêa, da Bolívia querida, como o pessoal todo que fala, e estou muito feliz aqui, quero ajudar o Sampaio Corrêa nos objetivos que tem. Eu sou um jogador que me cobro muito, independente se estou jogando ou não, sempre quero ajudar o clube que estou defendendo. Como eu falei, vou continuar trabalhando, respeitando a oportunidade de cada jogador, mas se o professor optar por mim, quero corresponder bem e dar conta do recado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto